Francisco, o time do Luso Brasileiro lutou muito hoje, né, contra o Presidente Garcia pela Copa Guri. Primeiro tempo bem equilibrado, mas infelizmente o time perdeu hoje, né? Conta pra gente um pouquinho, como é que foi esse jogo de hoje aí? É, infelizmente a gente não conseguiu conquistar a vitória. O time no primeiro tempo entrou bem, mas no segundo faltou trabalhar a bola, com seu objetivo, faltou raça contínua. Você acha que a equipe deu uma cansada também no segundo tempo? Porque parecia que você estava com mais energia no primeiro tempo, né? E aí no segundo acho que deu uma descarregada ali, né? É, no primeiro tempo estava bem equilibrado, só que eu tinha uma cansada, cobri algumas vezes e tomou os doces. E agora pensando nos próximos jogos que virão, o que o time precisa melhorar e corrigir aí? Ah, pra dizer, melhorar mais o passe, a finalização, tem que ficar mais, aproveitar as oportunidades e ficar bem seguida, seguir firme pro campeonato. Tá ótimo, olha, apesar da derrota, parabéns pra você, tá? Pro time todo e boa sorte aí nas próximas partidas, tá bom? Obrigada.